Caminhoneiros do Mundo Chile, a estrada do fim do mundo Distribuição, sinapse Patagônia, extremo sul do continente americano Paisagens selvagens esculpidas pelos ventos, fiordes e arquipélagos que prolongam a cordilheira dos Andes A palavra Chile assume aqui todo o seu sentido Lugar onde a terra termina, na língua dos primeiros habitantes, os indígenas patagônicos Às vezes, o silêncio é quebrado pela passagem de alguns caminhões Ao volante, Hector Maturana faz, por ano, umas 15 viagens que o levam até o fim do fim do mundo Como ele gosta de chamar essa região Descobri a Patagônia durante meus primeiros anos de trabalho É uma paisagem excepcional Tem uma chance de percorrer os cantinhos mais escondidos da Patagônia E até hoje me surpreendo, aqui as paisagens são diferentes As cores mudam constantemente A Patagônia é a oitava maravilha do mundo Hoje temprano ao correo fui A recoger cartas de ti Hace muito que não escreves Eu não sei o que passará Algo me anuncia o coração Hoje he visto um amigo ir Me contando coisas de ti Que uma cartita me chegou Dizendo que te casarás E que nos vai a viverar Há 35 anos Hector dirige na única estrada que atravessa o país de norte a sul Uma artéria vital para o Chile Entre Punta Arenas, na Patagônia E Santiago, a capital Toda a atividade econômica depende do transporte rodoviário Santiago concentra quase um terço da população do país A cidade é um cruzamento Por onde passam as mercadorias Que são transportadas do norte ao sul do Chile A empresa Lauzic Onde Hector trabalha Fica na periferia Marcos Lauzic Criou a empresa há uns 50 anos Vindo muito jovem da Iugoslávia com a família Começou como motorista rodoviário E logo se tornou especialista em viagens para o sul Hoje Marcos dirige a primeira empresa de transporte para a Patagônia Foi um dos pioneiros a ir de Punta Arenas Passando pelas terras argentinas Até a capital Santiago do Chile Na época dirigi um caminhão pequeno O primeiro que tive Não era muito potente Não tinha lugar para dormir Mas com ele eu atravessava a cordilheira De qualquer modo não tinha escolha Mas aos poucos consegui As pessoas que trabalham comigo estão aqui há uns 25 ou 30 anos Podemos dizer que é uma empresa familiar A empresa Lausic possui hoje uma centena de motoristas E também seus próprios carroceiros e mecânicos Antes de cada viagem Hector confia seu caminhão a Pancho Companheiro de estrada Há muito tempo o caminhão chegou a seu limite E sempre precisa ser verificado Para poder ir à Patagônia Os caminhões vão para a revisão regularmente Precisam ficar sempre novos É a mesma coisa com o caminhão do Hector Que já fez 12 viagens desde a última revisão Já tem 36 mil quilômetros rodados com esse motor refeito 36 mil quilômetros Quase uma volta ao mundo em apenas dois meses Todo reformado de novo O caminhão está pronto Hora da partida Direção sul Hector completa os primeiros quilômetros Na nova estrada periférica da capital Uma das últimas grandes obras da cidade Símbolo do vigor econômico do país O modelo liberal E a boa imagem econômica Contribuíram para o desenvolvimento de Santiago Mas a capital guarda marcos de outra história As ruas Os monumentos Estão lá para lembrá-la A era da ditadura de Pinochet Não está tão longe assim A greve geral dos rodoviários Que a precedeu também não Julho de 1973 Milhares de caminhões bloquearam todo o Chile Apoiado pelos Estados Unidos O movimento paralisou uma economia já atordoada O presidente Allende Eleito pela esquerda Teve que enfrentar graves problemas De inflação e de reabastecimento Em 11 de setembro O palácio presidencial La Moneda Foi bombardeado Allende morreu com armas em punho O golpe de estado do general Pinochet Teve apoio da CIA Que temia a expansão do modelo de socialismo chileno Ao resto do continente sul-americano Vários caminhoneiros foram pagos Para organizar a greve geral Eles foram requisitados Pelos sindicatos comprados Outros não participaram do movimento Porque não lhes dizia respeito E Héctor Era um desses Naquele momento A empresa estava apenas começando Suas atividades E só tinha dois caminhões Escapamos da greve Levando os dois caminhões Para a cordilheira Para um lugar mantido em segredo Um lugar onde havia Outros veículos reunidos Cobrimos os caminhões Com lonas de camuflagem Para que não fossem vistos Na época eu só tinha 23 anos Foi um período difícil para mim Como quando transportei Um amigo morto Foi assassinado pela polícia Porque não quis trabalhar Com o caminhão Lembro desses momentos E de todas essas coisas Com um certo orgulho Os caminhões Tem seu lugar na história do Chile Mas a configuração geográfica Do país Também confere a estrada Uma importância bem particular Seu bloqueio Pode afetar toda a vida econômica Hoje o vai-vem de caminhões Dá ritmo novamente à paisagem Héctor é um dos mais frequentes As viagens de Héctor Começam em Santiago Mil quilômetros de asfalto Até Puerto Montt Onde pega um barco Depois volta ao asfalto Por mais 300 quilômetros De Puerto Natales Até Punta Arenas Fim do percurso No extremo sul do país Durante sua volta ao mundo O navegador português Fernão de Magalhães Descobriu Em 1520 Uma passagem Entre a Terra do Fogo E a Patagônia O estreito que leva seu nome Permite aos navios passarem Do Pacífico Ao Atlântico Evitando o Cabo Horn Suas correntes E seus ventos Punta Arenas Punta Arenas As margens do estreito de Magalhães Soube tirar proveito de sua posição Muitos exploradores atracam alguns dias aqui Durante o périplo No século XIX Pioneiros vindos de toda a Europa Colonizaram a região E exploraram as primeiras minas de ouro A cidade tem hoje mais de 100 mil habitantes Vindos dos quatro cantos da Europa As reservas de ouro esgotaram-se Mas desde então Outras riquezas são exploradas Pesca Madeira Gado Todas as produções locais São expedidas em direção ao norte Graças aos caminhões No fim do verão Antes das primeiras chuvas As terras que cercam Punta Arenas Entregam o que tem de mais precioso A turfa O ouro pardo dos habitantes da Patagônia Mistura de músicos e pequenas raízes Arrancadas da superfície dos campos úmidos A turfa irá enriquecer a terra Dos hortoviveiros do mundo inteiro Dividida em fardos Para facilitar o transporte A turfa será carregada pelo caminhão de Héctor Na família Lauzique Marcosito, o filho É responsável pelo escritório de Punta Arenas Ele cuida do carregamento O transporte da turfa é uma parte importante do nosso trabalho Aqui na região de Mangalhães Exportamos muita turfa para o norte Economicamente as portas se abrem para nós Graças às exportações para o norte Hector vai receber a entrega do carregamento 25 toneladas de turfa o esperam na carreta Na saída da cidade A carga do dia é frágil Cada fardo deve ser manipulado com cuidado Pois se a turfa se decompõe Torna-se intransportável O transporte da turfa se faz em carretas cobertas com lonas como essas Para proteger da chuva Senão a turfa chegaria com o triplo do seu peso de origem O clima aqui é particular Em um dia, às vezes em uma hora Você pode ter as quatro estações do ano No minuto pode ter sol E no minuto seguinte chuva O clima da região muda constantemente Marcosito quer aproveitar a última viagem antes do outono O caminhão está com a carga máxima E pouco importam os riscos Se chover Hector estará com excesso de carga E terá que se virar sozinho Cuide-se bem Ok, a gente vai se falando Telefone quando quiser Se eu tiver algum problema, te ligo Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paisagens, cores, luzes. Nessa região as diferenças são sentidas em todos os lugares. Héctor conhece bem a geografia do local e sabe tirar proveito do seu conhecimento. O sol brilha mais aqui porque a atmosfera é pura. Na verdade é por conta da camada de ozônio. Essa região se situa bem no centro do buraco da camada de ozônio. Então os raios são mais fortes. No quilômetro 53, o posto de gasolina de Luiz Figueiro é a parada obrigatória para os caminhões. É o único lugar para abastecer. Uns 10 caminhões param aqui por dia. 3 mil litros de diesel são necessários para encher os dois tanques. Exatamente o que se precisa para chegar até Santiago, fim da viagem. O barco é a que horas? Você vai hoje ou amanhã? Amanhã às 11 horas. Até Corona? É, mas às 11 da manhã. Você volta aqui na semana que vem? Volto, faço isso toda semana. Aqui é o único posto entre Punta Arenas e Puerto Natales. Não há outros lugares para abastecer. E se tivermos uma pane depois daqui, o que a gente faz? Somos obrigados a esperar um amigo passar ou outro caminhão. Ou alguém que pare para nos dar combustível ou ajudar a trocar um pneu. Para chegarmos à primeira cidade. Minha mulher preparou um café para vocês. Cada vez que passam, Hector e Pancho são convidados por Luiz. Faço café para todo mundo? Há quanto tempo você faz essa viagem para o norte? Acho que desde 1974. Na época em que a neve chegava a dois metros. É mesmo. Mudou muito agora, né? É, naquela época precisávamos de correntes para andar na neve. O clima é bem amistoso com os caminhoneiros. Sem dúvida é porque meu posto é distante da cidade. E aqui temos condições de vida bem diferentes. Logo ficamos amigos dos caminhoneiros. Eles sempre chegam aqui com problemas. E nós devemos estar prontos para ajudá-los. Temos que ficar abertos 24 horas. Não é só um posto onde queremos ganhar dinheiro com combustível. Mas é, antes de tudo, um lugar onde a prioridade é ajudar as pessoas. A primeira necessidade é servir. Ah, sim, bom. Você tem que fazer. Tchau, obrigado. Saindo do posto, Hector e Pancho sabem que uma longa estrada os espera. Quase 300 quilômetros até a próxima cidade, Puerto Natales. Não existe nada nesse pedaço da estrada. É a parte mais selvagem da Patagônia chilena. Na estrada do fim do mundo, Hector e os outros se agarram a tudo que lhes pode dar segurança. Uma lenda apareceu nessa estrada deserta. A lenda da defunta Correa. A santa padroeira dos caminhoneiros patagônicos. Que os protege de acidentes, como se diz aqui. É uma lenda que vem da Argentina. Uma lenda que conta que uma mulher escapou dos ataques dos índios, mas foi encontrada morta de sede. Ela foi encontrada num campo e em seus braços um bebê que ela estava amamentando. Diz-se que ela realiza milagres para aqueles que a veem. Os motoristas prestam bastante atenção para memorizar o local exato onde alguns afirmam terem escutado a voz da divina defunta Correa. Um pequeno altar em sua homenagem fica à beira da estrada. A cada viagem, Hector para por uns instantes para orar. E é o costume sempre deixar uma garrafa d'água. Essa é uma imagem dela. É uma representação. Como ela morreu de sede, oferecemos garrafas d'água a ela. Ela me protege na estrada. É por isso que não sofro acidentes. Em 35 anos de estrada, Hector nunca sofreu um acidente. Ele acredita que as visitas à defunta Correa serviram para alguma coisa. A CIDADE NO BRASIL Se há uma maneira de descrever a paisagem, é pela calma que ela inspira. E aqui, ainda por cima, não há vento. A paisagem me dá uma certa paz interior. É mesmo magnífica. Héctor chega, enfim, a Puerto Natales. O barco vai transportá-lo por entre as pequenas ilhas da Patagônia. A região de Magalhães é muito isolada do resto do país. Para chegar ao norte a partir daqui, só podemos passar pela Argentina ou pelas ilhas pegando o barco. É por isso que o barco é importante. Não há outro meio de sair daqui. De sair daqui, da zona, da região. Puerto Natales é o ponto de partida dos barcos que vão até o norte. Na Vimag, na Vieira Magalhães, navega ao longo das costas patagônicas, uma única vez por semana. Nem pensar em perder o barco. Pancho não seguirá com Héctor. Ele voltará de carona para a Punta Arenas. Só a carreta carregada com turfa vai de barco. A passagem é cara e é preciso economizar. Outra carona espera Héctor na chegada. A partir daqui, Héctor não é mais motorista, mas um simples passageiro. Vai passar três dias e três noites no Nave Mag. Enquanto ele procura um lugar para dormir, as carretas são colocadas no navio. 160 carretas embarcaram. O barco está completo. A empresa Lausique ocupa sozinha quase um terço do espaço. A travessia, às vezes, é agitada. O mar e os ventos que se formam nessa latitude podem ser muito perigosos. As carretas são bem presas. O barco não pode ficar em desequilíbrio em caso de ventania. Às duas da manhã, a carreta de Héctor é, enfim, colocada no navio. O motorista ocupou uma cabine que será seu lar por alguns dias. O barco parte, enfim, e vai cruzar os fiordes da Patagônia sem ver as margens. Exceto no Golfo de Penas. Lá, ao longo de 150 quilômetros, o navio ficará exposto às terríveis ondas avermelhadas. O barco parte, enfim, vai cruzar os fiordes da Patagônia sem vermelhadas. O barco parte, enfim, vai cruzar os fiordes da Patagônia sem vermelhadas. Ao amanhecer, a Patagônia oferece uma de suas mais belas paisagens. A travessia de Héctor transforma-se em descanso de três dias. Uma oportunidade de parecer um turista e de aproveitar o silêncio do motor do seu caminhão. O nave Mag é muito conhecido por sua resistência a tempestades. É um antigo barco japonês que enfrentou os mares do extremo oriente para chegar às temidas águas da Patagônia. O capitão Moreno sabe bem. Ele faz esse itinerário há mais de 25 anos. Sempre dizemos que Deus criou o mundo em seis dias e que parou no sábado para descansar. Ele estava modelando o mundo e o deixou de lado durante o almoço e acabou jogando as migalhas de seu pão aqui formando as diversas ilhas do Chile. Agora que existe o barco, tudo mudou. As condições não são mais as mesmas. As viagens são mais simples, mais curtas e mais rápidas. Diminuímos o tempo de viagem em 60%. Há 25 anos, Héctor precisava fazer um grande desvio. Passar pela Argentina e pela imponente cordilheira e suas estradas à beira de abismos de uns 5 mil metros. Estrada sem fim, que deixava a viagem sem fim. Quando eu ia de Punta Arenas a Santiago, os trajetos impunham grandes sacrifícios. Era necessário percorrer quase 2.700 quilômetros por estradas de terra. No verão, levávamos uma semana para atravessá-lo. E no inverno, podia chegar a 21 dias. Durante a travessia, fora da cabine, os caminhoneiros se encontram num único salão, que serve de sala de jantar e sala de vídeo. Oportunidade de se encontrar com os colegas e de ter longas discussões. Aqui é a sala de jantar dos caminhoneiros. Ficamos juntos aqui praticamente o dia inteiro. Como todos se conhecem, não é difícil ficar aqui o dia inteiro. Há uma certa confiança. É preciso se comportar. Comportar-se como um verdadeiro cavalheiro. No barco, os caminhoneiros ficam afastados dos outros passageiros. Na maioria, turistas. Aqui conversamos e vemos filmes. É isso, a gente conversa e tenta se ocupar o máximo que pode. Nossa preocupação é antes de qualquer coisa. O caminhão e o que transportamos. Também fazemos uns concertos. Ele está tranquilo com a sua mercadoria. É um turista de fato. Ele só se preocupa com a mercadoria na hora do desembarque. É verdade. Eu transporto turfa, que é uma carga morta. E então não precisa de nenhum cuidado especial. Posso deixá-la sozinha no caminhão. Eu transporto frutas e legumes para Puerto Natales. Aí é bem complicado, difícil. Estragam facilmente. Eu preciso ficar de olho o tempo todo. Chegando ao Golfo de Penas, as ondas começam a se formar. Nada demais por enquanto, mas os caminhoneiros devem sempre ficar atentos à carga. Aqueles que transportam gado são os mais preocupados. O balanço pode deixar os animais enjoados. Pode até acontecer de vacas ou cavalos morrerem pisoteados durante uma travessia. E nesse caso, são os caminhoneiros que pagam o prejuízo. A bordo do Nave Mag, Alejandro Vaqueiro é o homem que cuida dos animais. O fazendeiro do barco. Mais de 100 vacas e cavalos esperam que ele passe no porão. Principalmente quando as condições de navegação pioram. Primeira missão para Alejandro. Evitar que os animais durmam e se deixem pisotear. A tarefa requer habilidade de equilibrista e um bom conhecimento sobre animais. Venho sempre de dia para ver se os animais estão bem, se não estão com câimbras ou se não estão agitados demais com a viagem. Eles vêm de muitos lugares. E normalmente, os que vêm de mais longe, da terra do fogo, por exemplo, chegam mais agitados. Então, precisamos prestar mais atenção neles. Eles não ficam quietos. Os assistentes vêm ajudar Alejandro. Precisam ser rápidos para que o gado impaciente não se estresse. normalmente é da responsabilidade de cada ser humano prestar atenção nos animais desde que são pequenos para que criaçam fortes. E eles comem como seres humanos. Alejandro vem vê-los muitas vezes ao dia e também faz algumas visitas noturnas. Durante a travessia, 850 quilos de palha e quase 3 mil litros de água serão distribuídos por dia. As previsões meteorológicas não são otimistas. E, no entanto, o barco vai atravessar uma das passagens mais delicadas do percurso. Está nublado e a visibilidade é reduzida. Estamos passando pela angostura inglesa, uma passagem muito difícil de atravessar, pois é muito estreita e tem duas curvas de 90 graus. Além disso, há uma forte corrente de 4 nós e muita neblina. 200 metros na parte mais larga. A passagem só pode ser ultrapassada à luz do dia. A angostura inglesa foi vencida sem dificuldade. Mas um outro obstáculo os espera. restos de um navio encalhado no meio da passagem. Estamos chegando ao local onde o navio encalhou há 30 anos. O Cotopaxi é um dos navios que não resistiu às forças da natureza. Outros também afundaram aqui e isso sempre alimenta a conversa a bordo. O mar não me dá medo. Eu o respeito mais que tudo. É bem diferente. O que me dá medo? É verdade que não gosto da neblina devido à pouca visibilidade, o que torna as manobras mais difíceis. Mas não tenho medo do mar propriamente dito. Eu o respeito, pois é um aliado, é um amigo. É um aliado, é um amigo. Uma capela foi construída em uma ilhota. Os caminhoneiros têm sua santa na estrada do fim do mundo e os marinheiros também. Cada passagem é a ocasião de um curto silêncio a bordo. Héctor nunca deixa de fazê-lo. O trabalho de um marinheiro é parecido com o do caminhoneiro. os dois estão lutando constantemente contra a natureza. Mesmo que ela seja vitoriosa sempre, nós temos pequenas vitórias. Mas é a natureza que nos obriga a lutar contra ela, contra a neve, contra o vento. A ocupação da noite para os caminhoneiros é o jantar. No cardápio, empanadas. Um tipo de massa recheada com carne e servida quente. A noite sempre termina em bebidas e piadas. Não, mano. não, mano. Não, mano. Ao amanhecer, o nave Magui chega a Puerto Montt, seu destino final. Situado na província de Los Lagos, Puerto Montt é um dos portos de pesca mais ativos do país. Para Héctor e seus colegas, aqui recomeça o asfalto. Situado na província de Los Lagos Héctor pegou outra boleia para a carreta e já pode retornar à estrada, direção Santiago. O fim da viagem se faz pela estrada. O único problema é a chuva que cai desde que Héctor deixou o barco. Isso torna sua viagem mais lenta. Com essas condições climáticas, ficamos bem atrasados porque temos que reduzir a velocidade e dirigir com mais prudência. O asfalto está bem molhado, é muito perigoso. Temos que evitar qualquer risco de acidente. Mas não podemos fazer nada. O clima é assim nessa região. Sempre chove muito. Hector está preocupado. Tem medo da chuva. A turfa pode inchar por conta da umidade e aumentar de peso, ultrapassando os limites autorizados. Quase sempre passo aqui para comprar queijo e arroz com alho. que levo para casa, para levar para a minha família. A lojinha de Gustavo é famosa pelos queijos. São os melhores da região. Não deixe inteiro. Não deixe inteiro. Vou levar tudo. Me dê esse outro também. Na realidade, não perco muito tempo. Levo uns 10 minutos para fazer as compras. Não é nada, levando em conta o trajeto inteiro. Assim, levando o trajeto máximo. Não existe também, levando em conta o trajetoóligo. Música Mais seis horas de estrada e Héctor termina a viagem. Mas ele deve ainda passar pela balança, parada obrigatória para todos os caminhões. Isso porque a sobrecarga estragou o asfalto. Então agora o controle é rígido. Música As previsões da tarde se confirmam. O carregamento de Héctor ultrapassa bastante o limite permitido. Ele não tem escolha. Para continuar, vai ter que abandonar duas toneladas de turfa. Quase 10% da carga. A turfa é deixada no acostamento. A operação dura mais de duas horas. Os colegas vieram ajudá-lo. A carga será recuperada daqui a alguns dias por outro caminhão da empresa. O fiscal teve clemência. Héctor pode ficar feliz. Só pagará o equivalente a 900 reais, metade da multa. Agora sim ele pode ir. Está legal. Hector já dirigiu mais tempo do que o permitido. Então teve que parar umas horinhas para dormir. Mal acordou, ligou o motor. Sem tempo a perder, exceto para lavar o rosto. E aí E aí E aí Aplausos Estamos a 160 quilômetros de Santiago. Tenho que acelerar. Estou atrasado devido ao problema da sobrecarga. Aí já perdi três horas. Perdi umas três horas. Mas acho que chegou antes das dez para descarregar. 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 Hector atravessou a periferia de Santiago para chegar a Irruelas, a uns 50 quilômetros ao norte, uma das regiões mais secas do Chile. Aplausos O caminhão de Hector vai ser descarregado. Como os outros 20 que chegam aqui todos os dias. Tudo bem? Fez boa viagem? Fiz, mas tive de abandonar umas mercadorias. Mas tudo bem. Agora você chegou. Eles estão descarregando. Acho que em duas horas terminam e eu vou poder voltar para casa. Descansar. A turfa será colocada ao sol por várias semanas para secar. Quando estiver seca, for triturada e transformada em pó, ela poderá continuar a viagem até a Europa e a Ásia. Todo ano, o Chile exporta milhares de toneladas de turfa, principalmente para a Holanda e para o Japão. Nesses mercados longínquos, a turfa chilena atinge o triplo de seu preço na Patagônia. O caminhão é parte da vida nossa, do caminheiro. O caminhão faz parte da minha vida. Não fico tranquilo quando estou longe do meu caminhão. Quando saio 15 ou 20 dias de férias, no décimo já quero voltar para o caminhão. Se eu for pescar ou for à praia, alguns dias depois, tudo o que eu quero é pegar o meu caminhão e percorrer o meu país. Hector já tem em mente sua próxima viagem. Animais, produtos manufaturados, turfa, pouco importa a mercadoria. Ele sabe que é em direção à Patagônia que ele vai mais uma vez. Ele vai continuar incansavelmente indo e vindo nessa estrada. Um tipo de linha da vida traçada como um destino através do Chile. Entre Santiago e Punta Arenas, ele será por muito tempo ainda um desses viajantes entre terra e mar. Do fim do fim do mundo. O que é isso? . . . . . .